Tchelo Vozes No sonho estar tão alocado ao básico Ninguém deveria ter sonhar em ver a mãe bem Eu nunca vou desistir do meu sonho com minhas forças Mas maldito sejam nossos governantes animais inescrúpulos Entendi nada, mas beleza Aí meu mano, papo reto mesmo Acredito que meu maior sonho é deixar minha família bem, tá ligado? Roubar a cena da minha cidade Ganhar muito dinheiro com a música Ajudar o próximo, sacou? E tá sempre próximo de Deus aí Só força Tchelo Vou escutar muito esse álbum Ah, o sonho que o cara sempre tem, mano É dar sucesso É devolver tudo que a família deu pro cara, tá ligado? Tipo, tudo que investiram em ti Ou mesmo se investiram em um mau gosto Sempre retribuir, tá ligado? Vai agir, se der é muito chave, mano Parabéns pelo trampo, sempre Deus abençoe Mano, meu sonho é virar a música, tá ligado? Fazer acontecer, ajudar a minha família Fazer dinheiro pra caralho Salve, mano Tchelo Cê é louco, cuzão, cê é muito referência Viado aqui em Osasco Cê é louco, com muita referência Papo reto Tamo junto, meu irmão Da hora, mano É, cê é jogador profissional de basquete, mano Tamo junto É isso Teteu, tá ligado? Aqui na voz Irmão, só fã pra caralho E meu sonho, mano É isso mesmo Jogar essa coisa, leve de fato na cena E um feat contigo, cê tá ligado? Logo, logo cê vai ouvir do meu nome Da hora Da hora, mano Que da hora o que esse mano falou aí, mano É fazer roupa, mano Tenho seis anos ali no COS Fazer design Todo dia eu tô empenhando pra realizar meu sonho de ser jogador Trazer títulos e títulos e títulos pra mim, pra minha família, pros meus irmãos Meu nome é rapaziada, meu nome é Matheus Inílio Como? Meu sonho é crescer musicalmente, sendo beatmaker Porque eu sou muito acostumado com ritmos Eu gosto de ritmos, tá ligado? E como? Gosto muito de tá criando beats Inovando Salve Tielo, meu irmão Como que você tá, mano? Espero que você seja bem É... Não sei... Se esse álbum te transformou num astro do trap Mas que você... Mano, papo reto Esse álbum... Caralho, você... Nossa, mano Esse álbum... Posso só dar minha opinião? Esse álbum vai ser tipo o trap de fato do Derek A explosão que ele teve, tá ligado? Eu já vejo isso Meu ídolo, você já é Se o potencial que você tem E confio muito em você, mano Forte abraço, mano Tamo junto Deus abençoe Ah, boa, meu mano Meu maior sonho atual mesmo Era colar numa sessão de estúdio com o Retro Boy Tá ligado? Ver ele mixando, macerizando Bagulho sinistro Sou fã demais, parço Sou fã demais de vocês dois Mano, Deus continua abençoando a caminhada Meu sonho é louco Vocês merecem demais, mano Meu sonho é fazer muito dinheiro Dar uma função melhor pra família E aposentar antes dos 40 Vai, Tielo Meu sonho é ver se corre girar, mano Se eu aparecer nesse álbum Vou ficar maluco, Tielo Ei, Tielo, rapaz Meu sonho é logo ser jogador de basquete Tô assim, nessa caminhada aí com força Muita fé e é isso Meu sonho, irmão É dar uma casa na minha cor Sem precisar segurar no revólver, tá ligado, irmão? Sem precisar entrar na vida errada Meu sonho é esse, parceiro Fazer minha mãe feliz Mano, papo reto Lógico que a gente tem vários objetivos, né, mano? Várias metas aí pra conquistar Mas eu acho que o principal deles Pros moleque assim Igual a nós Acaba sendo Dar uma condição Da hora pros nossos pais, tá ligado? Meu sonho é o planetinha de ouro da cena Joga meu áudio no som dele Caralho, esse maluco é pico Esse maluco que maluco é pico Meu sonho é o planetinha de ouro da cena Joga meu áudio no som dele Não há o esse alvo aí tá pico Esse cara é pico, mano Meu sonho é deixar minha mãe bem, mano Financelamente Aí, tia, só pra pagar o dolo lá Sobre o sonho, mano Acho que meu sonho mesmo é Viver de música, tá ligado? Ajudar minha família Nisso tudo, tá ligado? Boa, boa, tia Meu ser irmão É dar uma casa boa pra minha mãe Um carro pra minha mãe Realizar tudo Isso aí, você vai conseguir Foi ela que me ensinou a ter sonhos Ela que me ensinou a ser quem eu sou Ela que me mudou Então eu quero ir retribuindo o pra ela Tamo junto É isso, sou de Portugal Um dos meus sonhos é ser o melhor filmmaker de Portugal E cantar sorando a música É isso Tamo junto, Tielo Referência mesmo Mano, o bagulho é que, pô Meu sonho é Dar uma olhada pra minha coroa, tá ligado? Pra minha família Aí, eu sou o Hassan E o meu sonho é dar uma casa pros meus pais, tá ligado? Calma aí, mano Calma aí Calma aí, vocês não vão me ver não, mano Pera aí O sonho da minha mãe Tudo que ela não pode realizar Eu puder realizar Tudo que esteja Eu não sei tudo a vontade de Deus É isso Aí, Tielo Pra secar na voz E o meu sonho é que nem todo moleque de quebrada Dá o melhor pro pai, pra mãe, pra família Tamo junto, é nóis Meu sonho é sair da lama E poder inspirar outras pessoas assim que você me inspira Viver em paz com minha esposa Be que o quê? Meu sonho é ficar rico Dar uma casa pra minha mãe E tirar minha avó da quebrada Aí, meu sonho é virar referência pra toda molecadinha aqui da minha área Colocar o sustento aqui em casa Através da minha música, da minha arte Do meu talento, do meu sonho Aí, Tielo, caralho Meu sonho, mano Meu sonho é que você lance alba e porra Parça, meu sonho é... É o que esses caras falam Meu sonho é que você lance alba e porra Cheio de ódio, maluco Sonho, mano Meu sonho é que você lance alba e porra Parça, meu sonho é... Eu vendo que alguém aqui realizou, mano Instantaneamente Eu sou Pra minha família Meu coroa Minha coroa Uma goma pra cada uma Que da hora, mano E poder viver tranquilo sem se preocupar com o básico Tô chorando não, parça É, é... Caralho, mano Olha isso aqui, mano Que da hora, mano Isso aqui é diferencial Que é isso, maluco Que da hora, mano Mano, esse aqui... Porra, mano É muito caralho, mano Todo mundo tem uma alma Que é feita de sonhos Todo mundo tem uma alma que é feita de sonhos, mano É isso aí, mano Espero que você tenha gostado do... Caralho, mano Deixa seu like aí, mano Comenta o que você achou aí, mano Ô, véi Que da hora, mano Que da hora, mano Que da hora mesmo Eu vou fechar aqui, mano Então, né Curti, mano Da hora, da hora Diferente Da hora, da hora Obrigado você ter visto esse vídeo aqui, mano Tamo junto, rapaziada É nóis É nóis Tchau Tchau